Olá, sejam bem-vindos ao Genial Trends, nosso encontro para falar sobre os temas mais pesquisados da internet. Eu sou Juliana Andrade, jornalista da Genial, e como aqui é Tudo Papo 1, roda a vinheta para a gente começar os trabalhos da semana. O primeiro debate para o segundo turno da eleição presidencial foi acalorado, e analistas políticos dizem que o embate entre Lula e Bolsonaro ficou no zero a zero. Após o encontro, a pergunta que ficou entre os eleitores pelo Brasil é quanto ganha um presidente da República? O tema está nas tendências de pesquisas de hoje, com mais de 10 mil buscas. Se você acha que o cargo de presidente é o que mais ganha dinheiro entre os que disputam eleições, está enganado. Segundo matéria do InfoMoney, com dados do Portal da Transparência, a remuneração bruta do presidente da República em 2022 é de R$ 30.934,70. E o vice-presidente recebe o mesmo valor. Para além deste salário, o chefe de Estado também tem direito a duas moradias, pano de saúde para ele e seus familiares, foro privilegiado, aviões da FAB à disposição e cartão corporativo para despesas. A remuneração foi definida pelo Congresso Nacional em 2014 no Decreto Legislativo 277, assinado por Renan Calheiros, que era presidente do Senado na época. No caso do presidente Bolsonaro e seu vice, Mourão, a renda é mais robusta, porque ambos recebem aposentadoria das Forças Armadas. Bolsonaro recebe mais R$ 11.324,96 por ser capitão reformado, e Mourão recebe mais R$ 34.286,85 por ter sido general. Tá, mas se o salário do presidente não é o mais alto entre os três poderes, qual é? O mais alto é o dos ministros do Supremo Tribunal Federal, que recebem R$ 39.293,32 por mês. Já senadores e deputados federais recebem R$ 33.763,00, enquanto o teto para governadores é R$ 35.462,22. Se você gostou deste vídeo, se inscreva no canal da Genial, deixe o seu like e o seu comentário sobre o assunto de hoje. Beijo! Tchau!